E aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite, já se inscreveu? Já deu o seu like? Tô vendo que tem gente que tá assistindo o vídeo pela metade, não tô gostando hein, vamos assistir o vídeo inteiro Então, hoje, vocês se lembram do unboxing que eu fiz há um tempo atrás aí, dessa coleção aqui Que eu comprei pelo Amazon, então olha só, e agora tá na época da Black Friday novamente Black Friday, então eu quero completar essa coleção, eu comprei mais algumas coisas aqui E hoje a gente vai fazer o unboxing, olha lá aqui a caixinha da Amazon Da hora, esse mundo capitalista hein gente, e mundo capitalista, é fogo, vamos ver então aí galera Vamos ver o que tem aqui, eu tô curioso também, que eu já até esqueci o que eu comprei Tinha um monte de coisa aí, promoção, gibi, essas coisas baratinhas Então a gente acaba adquirindo né galerinha Vamos lá Aqui, olha que da hora Esses caras são organizados hein Esses caras são organizados Olha isso, olha isso porra Olha o Drácula, tá dando uma filmada, olha só O Drácula acho que tava 20, de 47 por 20 alguma coisa É, menos da metade né É da mesma coleção, filma aqui, filma aqui Olha ó, da mesma coleção, de bolso E mais, olha esse aqui galera Também da mesma coleção, olha que bonito, olha a edição que louca Só falta ler agora né galerinha O livro a gente já tem aí Vamos lá Esse daqui, olha só Manual do, esse daqui é o manual do escoteiro Da Disney né, do Pato Donalds né De 39, tava 15 40 pau por 15, tá valendo Esse daqui eu queria pra caramba Só que esse é uma coleção Tava também, não é esse preço Tava bem mais baixo que isso Ah, comprei, veio dois Assim, espero né Espero que eu não tenha comprado dois iguais Então olha só São as histórias do Pato Donalds Do famigerado Carl Barks Que é um, o cara que deu a A cara que o Pato Donalds tem aí Aqui atrás tem o Carl Barks aqui Filma aqui Tiozinho aí Ah Umas histórias clássicas, clássicas, clássicas Da Disney aí, do Pato Donalds Então esse aqui deve ser muito legal E por fim Esse aqui também tava caro pra caramba Mas nessa promoção Não tava tanto Que é do Batman Olha só que da hora Essas aqui são as primeiras histórias do Batman Só que os outros, o volume 1 e 2 Tava esgotado E tipo, tava 60, 70 pau Esse aqui saiu acho que por 20 Alguma coisa Mas esse aqui eu vou até abrir pra gente ver Vamos lá Esse aqui eu tô curioso, hein Da Panini Aquele desenho classicão do Batman mesmo Ou seja, é uma Black Friday de verdade, né De verdade, é Black Proud, né Que a gente compra o negócio aí Os caras sobem o preço pra depois falar que abaixou, né Vamos lá Olha só que da hora Olha aquele desenho bem antigão mesmo Detetive Comics, olha a capa Esse aqui é tipo, anos 30, 40, hein Olha Olha ali, ó Publicado originalmente em dezembro de 1940 Então isso aqui é história, gente É história Dos quadrinhos Olha que da hora Nossa, bonito Vamos abrir o da Disney aqui pra vocês verem também Rapidão Vamos lá Quanto tempo já tá aí, cameraman? Camera girl? 3,40 3,40 Não vamos deixar chegar nos 5, hein Que o pessoal não gosta Passou de 5 minutos o pessoal fica puto Vamos lá Olha só então esse aqui Olha que bonito, meu Capadura E o cheiro Lembra dos livros didáticos da terceira série Olha que dá Olha como tá bem feita Olha isso, cara Puta merda Olha o acabamento Certinho, olha Eu tenho um outro do Pato Donald De mais antigo Que tá tudo borrado Que eu comprei Olha só A impressão tá certinha Porra Que trabalho, hein Nossa Da hora Vamos abrir o manual do escoteiro Rapidão Vamos lá Vai lá, galerinha Olha só Manual do escoteiro Também até a página Aquela página mais tipo Envelhecida, né Olha que da hora E aqui é tipo Manual do escoteiro mesmo Ensinando pra você ver aqui Como que faz o nó Tipos de nó Diferente Negócio de palito de fósforo É isso? Palito de fósforo não Com galho Cabides naturais Então bem legal Hoje em dia, né Os manuais Estão meio fora de moda Porque você acha tudo na internet Mas isso aqui é um clássico da Disney Isso aqui parece que saiu Numa versão italiana Primeiro E depois a Disney Espalhou pro mundo inteiro Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Foi bem legal Essa coleção Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Com os amiguinhos E é isso Deixa o comentário aí também Não quero ter só 5 comentários aqui E com 2 meu Tá? Então vamos comentar aí Obrigado E até a próxima Tchau